Ai, e aí gente, como é que vocês estão? Levantei ali um pouquinho do sofá, hoje eu não vou nem sair de casa não, gente, porque hoje eu não tô muito legal mesmo, entendeu? E aí o que eu queria falar pra vocês, eu até dei uma evitada de tocar nesse assunto aqui, porque esses dias tinha gente falando que eu só falo coisa ruim, né? Que é só não sei o que, só não sei o que, só não sei o que, então até evitei de falar esse assunto, mas aconteceram algumas coisas trágicas aqui na rua da minha casa, entendeu, gente? Então assim, deixa a gente abalada, né, gente? Deixa a gente meio assim, né? Vou falar aqui uma coisa pra vocês, gente, aconteceu um acidente ontem aqui, né, envolvendo aqui meus vizinhos, e antes disso também, tá? A filha do meu outro vizinho ali, ela faleceu, estava grávida, foi ter o neném e faleceu, viu gente? E aí, filha do meu vizinho ali, de duas casas ali pra frente, e aí, gente, é uma barra, né? É uma barra, é difícil, né? É complicado assim essas coisas, né? Mexe assim com o seu psicológico, né? A mulher estava grávida, né, gente? Quanto tempo que eu não escutava falar assim de alguém que morreu grávida, né? Que triste, né? É muito triste, eu não tenho nem palavras assim pra expressar assim uma dor assim, um tamanho assim, desse jeito, né, gente? Que é o sonho de muitas mulheres é ser mãe, né? E aí, perdendo a vida assim, numa gravidez, né? Que triste, né, gente? E aí, foi recente, recente isso aconteceu. E aí, gente, ontem, os meus vizinhos também perderam a vida num trágico acidente lá na Bahia, viu? Eles são mascates, essas pessoas que vendem essas coisas assim, né? Praticamente a família deles, dois irmãos moram aqui, né? Quase um em frente ao outro aqui, tem um que mora aqui uma casa depois da minha, e ele morava ali na esquina, né, gente? Ele construiu uma casa, a casa mais bonita da rua, uma casa de dois andares, casa de dois andares é meu sonho, né, gente? Ele construiu essa casa de dois andares, tem até material ali fora de construção, gente, e colocou piscina ali na casa dele, tudo, né? Parece que a esposa dele estava até grávida, né? Pelo que deu pra entender lá nas matérias que saíram. E aí, gente, faleceu, tá? Num acidente, num trágico, foi uma tragédia lá no estado da Bahia. Parece, pelo que minha gerente falou, que minha gerente deu uma matéria, que parece que eles estavam indo levar a mãe dela, né? E aí morreu ele, morreu esse vizinho meu, a esposa dele, que estava grávida, e o filhinho deles. Postei lá no meu Facebook, né, gente? Vocês viram lá, né? E aí, eu não sei nem onde vai ser o velório, porque eu acho que o corpo deles não devem nem ter chegado aqui, e eles não são especificamente daqui. Eles moram aqui, fizeram a vida aqui, ganharam a vida aqui faz muitos anos, só que eles são lá do norte, do nordeste, entendeu? E aí, gente, eu nem tenho proximidade, muita proximidade, assim, com esses meus vizinhos, né? Mas, assim, esse que faleceu, toda vez que ele me via na rua, ele me cumprimentava, sabe? Era cordial comigo, e ele era novo, assim, deve ter praticamente a minha idade. E o que mais me choca, assim, né, gente, é você ser retirado, assim, da vida, né? Deus sabe tudo, Deus é perfeito naquilo que faz, mas, assim, a gente não entende, assim, essas coisas, né? Como é que isso acontece assim, desse jeito? Quase que eu me arrepiei aqui, gente. E foi tão assim, que na hora que eu estava indo dormir, né, eu escutei aqui alguém falando assim, não, não pode ser, meu Deus, não, fala que isso é mentira. Alguém, algum dos meus vizinhos aqui, né, de certo, ficou sabendo da notícia nesse horário. E aí, pensei assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, né? E aí, assim que eu acordei, já, as notícias no meu celular, que eu ligo o meu celular, que eu desligo minha internet quando eu vou dormir, né? E aí, na hora que eu acordei, já vi lá a matéria, né, falando. Aí, eu pensei assim, nossa, mas, isso aqui tá parecendo o meu vizinho, né? Aí, eu fui ver, lá no WhatsApp, se a minha outra vizinha tinha me mandado alguma coisa, porque ela que sempre me manda, falando, nossa, olha isso aqui, olha isso aqui. E ela não tinha me mandado ainda, né? Aí, quando eu entrei pra ler os comentários, né, das pessoas, Aí, as pessoas já estavam falando quem que era, eu pensei assim, meu Deus do céu, meu vizinho. Gente do céu. Gente, eu vou falar pra vocês, eu fiquei em choque. Fiquei em choque mesmo, assim, sabe? Gente, construiu a casa dele, dá pra ver a casa dele aqui na minha casa, né? Que é aquela casa mais alta ali, né? E não curtiu nada. Não curtiu nada. Ele era uma pessoa católica, fazia encontros ali na casa dele, viu, gente? Super humilde, super, 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 super humilde. Apesar dele ter uma boa condição, super humilde, viu, gente? Gostava muito de ajudar as pessoas. Inclusive, eu conheço um outro vizinho meu que passava por uma certa dificuldade e que ele se oferecia pra ajudar sempre esse outro vizinho meu. Ai, como é que as pessoas boas morrem tão cedo assim, né, gente? Mas, assim, fiquei chocada. Primeiro, eu fiquei chocada com a filha do meu vizinho morrendo grávida, né? E há semanas atrás. E agora, com esses outros vizinhos meus ali que perderam a vida. Nossa, gente, que coisa, né? Meu Deus do céu. Enfim, não tenho nem informação de velório, gente. Eu acho que o corpo deles nem chegou ainda, porque Bahia é um pouco distante daqui, né? E também não sei nem se vão ser velados aqui, porque aí é a família, né, gente? Ele, a esposa dele, que tava grávida, e o filhinho deles, que devia ter uns 4, 5, 6 anos. Entendeu? A família mesmo, né? E aí, é isso. Que Deus o tenha, né? Que dê o seu descanso eterno, né, gente? Que Deus também ampare as outras pessoas da família dele que vão ficar aqui. Porque a morte, gente, ela é mais difícil ainda pra quem fica, né? Porque quem morre vai descansar, né, gente? Quem fica é mais difícil, né? E, gente, a pessoa pode me odiar, assim, que, olha, quando fala assim, morreu, que puxa vida, gente, morreu, sabe? Assim, acabou, né? E nesse caso, assim, eu fico vendo, assim, né, quantos sonhos que eu não tenho de fazer aqui nessa casa, de fazer e acontecer. E aí, você vai, você tá fazendo tudo, colocando piscina na sua casa e uma casona, e aí, você morre. Meu Deus, novo, gente, ele é novo, praticamente da minha idade, sabe? Nossa, tô abaladíssima, gente, pra falar pra vocês, tô abaladíssima, assim, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus. Por falar nisso, é, eu tô, gente, eu tô meio assim, sabe assim, meio, sabe assim, tô meio assim, sabe? Falar pra vocês uma coisa que eu não contei naquele vídeo, né? No vídeo onde eu falei pra vocês como que foi o dia da consulta, a mocinha que sentou do meu lado pra falar sobre as dificuldades dela, né, em atrás dos laudos que ela precisa pra poder conseguir a cirurgia bariátrica dela, em um determinado momento, ela foi explicar o motivo que o último patrão dela, ela me perguntou onde eu trabalhava. Aí eu falei, né, aí ela falou assim que estava desempregada do nada, ela não sabia de nada, ela não sabia nada meu, ela não sabia o que eu tava fazendo lá, pra quem que eu ia, não sabia de nada, depois que ela foi me perguntar isso. E aí, nesse momento, ela começou a falar do serviço dela, né, foi falar que o patrão dela tinha sido, tinha mandado ela embora, né, que ela gostava muito do último serviço dela, e eu falei assim pra ela, mas por que que seu patrão te mandou embora, né? Aí ela falou assim, ah, por causa da comida, né? Eu fazia, a comida parece que muito salgada, e ele não tinha rim, ele não tinha rim, né? E eu falei assim, ah, não tinha rim? Ela falou assim, é, aí dava diferença com a minha comida, com a outra cozinheira, acabou que ele achou melhor me dispensar. Mas eu acho que isso é uma desculpa que ele arrumou pra poder mandar ela embora, sabe, gente? Aí não tinha rim, que ele não tinha rim. E vocês sabem, né, gente, da minha desconfiança dos meus rins, né? E aí, nesse momento, gente, eu já comecei a pensar assim, meu Deus, o que que uma pessoa totalmente aleatória senta do meu lado e vem me falar de rim? Por que? Meu Deus! Nossa Senhora, gente do céu! Isso já entrou assim na minha cabeça, e você tenta que meio assim disfarçar, sabe? Mas assim, gente, o que que uma pessoa totalmente aleatória vai sentar ali do meu lado e vai falar assim de um assunto de rim? 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 Que era justamente o motivo do problema pelo qual eu estava lá? Pensa que não? Pensa que acabou? Não. Aí depois me chamaram pra fazer lá a triagem, e depois da triagem eu fui sentar lá perto da sala da médica, onde ela ia me chamar, né? E onde ela me chamou mesmo, né? Aí cheguei lá, umas outras mulheres, né, com uns assuntos assim, gente, super assim, né? Eu até olhei meio assim pra elas assim, em choque, porque eu fiquei em choque, totalmente em choque, né? A mulher estava falando assim, de ânsia da morte? Gente, eu fiquei em choque, em choque! E eu pensei assim, ânsia da morte? Gente, quanto tempo que eu não escuto ninguém falar de ânsia da morte? A única pessoa que eu sei, assim, de ânsia da morte é um padrinho meu que ele faleceu quando eu ainda era uma criança. Que eu escutei as pessoas falando, né, que deu ânsia na morte nele, que ele ficou meio assim, que ele ficava mal assim, sabe? Deu um mal súbito nele, depois ele ficou mal assim, sabe? Que era ânsia da morte antes, né, dele infartar por si, né? E aí a mulher ficou falando, né, que as sensações dela eram ânsia da morte. Pelo jeito que eu entendi, ela estava falando de diabetes, né? Que aí ela ainda falava que o dela, ela prefira que fica alto mesmo. Porque quando dá uma diminuída, ela começa a sentir umas ânsias, umas coisas assim que ela deita e ela tem vontade de levantar. Que não sei o que, que dá umas ânsias nela. Ânsia da morte, ela falava. E aí, gente, eu olhei assim com cara de espanto, né? Primeiro, que o que você tiver, você tem que cuidar. Você não pode, assim, deixar ficar alto. Porque se você deixar ficar alto, é isso aí que você vai sentir mesmo, né? E aí, da boca dela, ela falando mesmo, as próprias palavras. Que ela preferia mesmo deixar alto. Porque quando estava alta, ela não sentia as ânsias da morte que ela sente. E uma mulher jovem, saudável, gente, que já era outra. Nem era a que estava lá falando que ela foi mandada embora porque os patrões dela não tinham rim e ela estava salgando a comida. Que isso? Terror? Terror? Virou terror? E elas, gente, ficaram assim, meio assim comigo de eu ficar assim olhando a conversa delas, né? Mas, puxa vida, gente. A situação que a gente já está ali, né? Naquela UBS já não é boa, né? Se a gente estivesse com muita saúde, nem ali a gente estava, né? E aí, você vai ali naqueles momentos, você vai ficar falando de ânsia de morte. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, depois, logo também, aí sentou aquele outro rapaz do meu lado, que estava com a pereba no pé dele. A pereba do pé estava passando para o pescoço. Começou a conversar um pouquinho comigo. Aí, chamou ele. Nesse momento, elas começaram a falar isso. Depois, logo, me chamou também. E eu saí de lá, daquele ambiente ali, assim, daquele jeito. Gente, eu fiquei assim, olha, passada, chocada, né? E aí, sempre morte, sabe assim? Sempre morte, 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 morte. E aí, gente, você vai pensar o quê? O que você vai pensar da sua vida? Isso é um sinal? O que é, né? Ai, gente, sei que eu tomei assim, sabe? Ai, tomei assim, gente. Tomei assim. Entendeu? E aí, é isso. Tá? Nossa. Tomei assim, gente. Depois eu volto, viu? Tomei assim, gente. Tomei assim, gente. Tomei assim, gente. Amém.